Vá, vai, vai, ui, vá, Tom Pussan, RHK, Big Step e RHK Hack, e assim prossegue, hehehehe Vai batalhar, tentar só, 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 só Se limera e tá perdido, é isso aí Vai batalhar, tentar só, 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 só Só destino é que resolve, quem ficou pra trás eu deixo o salve Quem corre atrás envolve, até o próprio destino aplaude O rap é escola, pra mim, da 19 eu vim Limeira City, vou de id, sempre viso o fim Que se supera, se destobra, se desenrola Vivendo a sua era, frente do tempo e nem sente na hora Aproveita, duvem fácil e corre atrás do difícil Compromisso é lei, eu sei, pra Deus nada é impossível A vida do crime te leva pra onde parou e cansou antes de na fita O rap é palavra versada, bem aventurada, aquele que acredita Breco, de breco, é essência, eu sei Mas eu de minhas seis, pô, breca tá falhei A marca sempre amei, fugiu do céu, amei, tudo que concordei Rimei, não posso falhar, falho, tenho que versar Rima, planta, C, B, A, B, A, T, A, L, H, A De batalha em batalha Vai batalhar, se destobrar é superar Se destobrar é batalhar Vai batalhar, se destobrar é superar Se destobrar é batalhar Água parada da dengue, carvão moiado não acende Não depender de ninguém, é só de você depende Vai pra luta, quem não surta, trampa igual filhado Esquece a vida alheia, segue na sua labuta Quem vai pagar as suas contas, meu truta, é você O pão que o diabo amassou, meu bom ninguém quer comer Não diminui ninguém, vai fazer você crescer Ser útil para alguém, é útil para você Vai lá pra ver o seu progresso chegar Pra tá, pra ter, pra nunca deixar faltar Mas só nós quer nosso bem, pode esperar por ninguém Se dedicar ou melhor a se fazer Tamo aqui pra dizer, vai de você escutar Se não alimentar ou mal vai desfazer Aí no decorrer os caminhos se abrirá Se dedicar ou melhor a se fazer Tamo aqui pra dizer, vai de você escutar Se não alimentar ou mal vai desfazer Aí no decorrer os caminhos se abrirá Se dedicar ou melhor a se fazer Tamo aqui pra dizer, vai de você escutar Se não alimentar ou mal vai desfazer Aí no decorrer os caminhos se abrirá Vai batalhar, tenta a sorte, seja forte Vai batalhar, tenta a sorte, seja forte E aí Fim, 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 fim.